Estamos ao vivo, sexta-feira, 15h15, live com análise de perfil Acabou que a gente começa Hoje vai ter análise de perfil ao vivo Já estou aqui com o perfil, depois vou chamar ao vivo E sabe o que sinto por ti Já não põe mais protestos Sabes bem que nós amo o que há aqui Não vou esquecer todos os dias junto a ti E me sinto a despertar E não vou esquecer que não logrei ser feliz Decídete e decídete já Se passa o tempo e te dá igual Se lo hago bem ou lo hago mal O saberás mais, poderes mais Decídete e decídete já Se passa o tempo e intentar Quédate ou vete já Decide qual será que é mais Decídete e decídete Decídete e decídete Decídete e decídete Daqui a pouco a gente começa a nossa live com análise de perfil Decídete e decídete e decídete Decídete e decídete e decídete Decídete e decídete e decídete Bem-vindo Perfeito, tranquilo Show de bola, Marcelo Parabéns por estar aqui Por você ter o perfil escolhido A gente vai fazer a análise hoje Eu quero que você fale do que que você Como que você Com qual segmento você trabalha Como que você tem feito Utilizado hoje o Instagram Para o teu negócio Então certo Na verdade Meu trabalho é envolvido Para a área gospel Eu já canto na igreja Alguns anos Eu tenho esse ministério De canto Mais a respeito da divulgação Eu mesmo E eu tô com um trabalho Realizado brevemente E aí eu queria saber Qual é a posição O caminho que eu preciso percorrer E é isso Legal E você tem utilizado já o Instagram Você começou quando a utilizar o Instagram Qual que é a frequência de postagem Que você faz hoje Nossa, eu acho que Acho que umas duas vezes por dia Eu posto algumas coisas Alguns vídeos meu Tocando e cantando né E... Algumas fotos Alguns trabalhos Assim quando A gente canta na igreja também É isso Legal E qual que é o teu objetivo Hoje na internet? Então Meu objetivo é divulgar mesmo Meu trabalho né A minha música Eu tenho até algumas músicas De composição minhas ainda Precisa ser elaborada Precisa ser divulgado Entendeu? Aham Alguns contatos de produtores e tal Mas também a gente depende Do financeiro Para colocar isso em prática Acredito que é isso Mas já tem algumas coisas em mente É... É mais a questão da divulgação mesmo E eu agradeço Receber a minha pessoa Através da Datamires aí Muito bom Show de bola Então o teu objetivo É alcançar Mais pessoas Para divulgar o teu trabalho Utilizando o Instagram Isso Exatamente Perfeito E hoje a tua frequência Então é duas vezes por dia Você tem músicas próprias também Isso? Isso Mas ainda não divulguei ainda essas músicas Ah tá Não tem problema Eu vou Vou virar a tela aqui Para te mostrar Através do meu iPad O teu perfil E aí eu vou trazer As estratégias para você Tá bom? De acordo ao teu objetivo Deixa eu pegar uma caneta Tá bom Tá Eu tô com o teu perfil aqui aberto É... Primeira coisa que a gente vai fazer É você alterar aqui a tua biografia Você pode permanecer isso daqui Que tá aqui Só que é importante você colocar É... Você quer divulgar você como cantor Tá? Então normalmente Um cantor O que ele costuma divulgar? Ele coloca lá Cantor Isso que você já colocou ali E coloca o contato Principalmente o contato Como que as pessoas Ou um empresário Ou as pessoas Podem entrar em contato com você Tá? É importante que esteja aqui Na biografia Pode ser uma chamada para ação E aí você coloca o link ali Do seu contato Tá? Essa é uma opção O que eu percebi nos perfis de cantores Já com milhões de seguidores Eles colocam o telefone aqui na biografia Eu normalmente não indico fazer isso Em perfis que trabalham profissionalmente Não como cantor Tá? Mas no teu caso cantor Olhando os outros perfis de cantores Eles fazem isso Então talvez seria legal você colocar Porque eles A maioria dos cantores famosos Eles colocam o telefone aqui na biografia Tá? O que que você pode fazer Porque eu sempre indico Para você facilitar o processo do teu cliente Como que você vai facilitar o processo do teu cliente? Você pode colocar o telefone aqui Então vamos colocar o exemplo aqui Você colocou cantor pregador Aí você coloca casado com Você pode deixar o nome ou marcar ela também E aí você coloca contato para shows Contato para shows Contato para... O que você... O teu objetivo, tá? Você pode colocar ali contato Contato para parcerias E aí colocar o teu telefone aqui Só que aí você vai colocar um link também Tá? Você vai colocar um link também No teu... Na tua biografia Na tua biografia Você coloca o link direcionado ao teu contato Então vamos supor que você colocou O teu contato de WhatsApp Você vai colocar o link do WhatsApp aqui Tá? Se você colocar... Você sabe fazer o link do WhatsApp? Hum... Acho que não, hein? Tá, você pode colocar no YouTube Lá no Pesquisar Se você colocar como fazer o link WhatsApp E botar Carol Meyer Eu tenho um vídeo onde eu explico certinho como fazer, tá? Mas se caso não encontrar o meu vídeo Tem vários outros lá que explicam como fazer Mas eu sei que o meu tu consegue fazer Então se você procurar lá Como criar link WhatsApp Carol Meyer Aí você... Ou você sabe fazer Que é o nome do meu canal Tá? Aí você vai encontrar E aí tá explicando certinho Como criar este link Mas você vai colocar o link do WhatsApp aqui E vai colocar na biografia Cantor pregador Você pode deixar aqui E coloca contato Tá? Esse é o principal que eu percebi E até porque o teu objetivo é esse, tá? Eu deixei E aqui no iPad Eu não sei porque que ele não mostra os destaques Mas eu vou te falar aqui alguns destaques Que eu acho importante Para o teu objetivo ter No teu Instagram Colocar Você tem alguma coisa no Spotify No Deezer No YouTube? Não, ainda não Ainda não Ainda não Tá, porque isso seria interessante você fazer Principalmente se você tem Vai ter músicas autorais É legal você colocar em... No Spotify Tá? O Deezer também Porque tem gente que não usa o Spotify Eu uso o Deezer Então você coloca lá na... Um destaque Você coloca Spotify O outro destaque Você coloca Deezer Outro destaque Você coloca YouTube Tá? Então, por exemplo O que que eu sugiro você fazer aqui? É... Tem esses vídeos que você faz Cantando, tá? Eu vi que... Pelo meu celular eu vi que tinha Mas aqui não tá aparecendo os últimos aqui É... Você faz vídeos cantando no violão e cantando, certo? Isso Então, você pode fazer um vídeo maior Com a música talvez completa E postar no YouTube Tá? Você pode postar no YouTube A música completa Aqui no Instagram Você vai postar um minuto desta música E na legenda Na legenda do teu... Do Instagram aqui Por exemplo Aqui que você fez a... Aqui no post Você colocou Deus te abençoe amiga Mas você vai colocar além disso também Você pode deixar a frase Mas você vai colocar sempre Pedindo... Fazendo um CTA Que é o Call to Action Uma chamada pra ação Sempre nos teus posts com uma legenda Marque um amigo Tá? Eu percebi que todos os cantores fazem isso Cantores que estão hoje com 100 mil A 300 mil seguidores E eles estão buscando alcançar mais Por exemplo Alcançar um milhão de seguidores, tá? Então o que que eu aconselho você fazer? Marque um amigo Sempre que você for fazer Deixa eu virar aqui pra mim Só pra te explicar aqui essa parte É... Você vai postar Você vai fazer o teu post completo Da tua música no YouTube Posta lá Coloca o nome da música Tá? Pra fazer... Trabalhar com o SEO do YouTube Pra ele ser bem ranqueado no Google Então você sempre vai trabalhar com o título da música, tá? Coloca no teu título do YouTube Pega um trechinho de um minuto Tu coloca no teu Instagram No Instagram você só coloca os trechos de um minuto E aí na legenda Você pode colocar até o nome da música Pode falar Assista a música completa no meu canal no YouTube E você fala Marque um amigo que precisa ouvir essa música Tá? Principalmente no teu negócio Porque o teu... Tem palavras bonitas Então é legal falar assim Marque um amigo que precisa ouvir esta música Tá? Isso é legal Começando a legenda já desta forma Entendi Tá? Isso daí vai dar bastante diferença aí pra ti Né? No teu segmento E aí colocar nos destaques Nos destaques ali em cima Coloca o Spotify Coloca todas as tuas músicas Todos os vídeos que você ter você cantando Você coloca no Spotify e no Deezer Tá? Então o que que você vai fazer? Você vai criar o teu canal no YouTube Pra colocar as músicas Vai ter um... Um canal ali no Spotify e no Deezer Tá? E aí coloca no Instagram destaque YouTube, Deezer, Spotify Certo E aí você pode colocar um destaque também De agenda Um outro destaque Contato Onde você vai reforçar como que as pessoas Podem entrar em contato com você E um outro destaque Parceiros Se caso você costuma fazer bastante parcerias Tá? Então ou patro... Se você tem bastante patrocinadores Ou você pretende alcançar E você tem algumas empresas que você quer divulgar Coloca lá um destaque parceiros Que isso fica bem interessante Então aqui resumindo na parte dos destaques Você coloca Spotify, Deezer, YouTube, contato Esses são os principais Mas você pode acrescentar lá agenda E parceiros Tá? Aí troca a tua biografia Faz assim dos destaques Cria uma conta lá no YouTube Para colocar os teus vídeos completos das músicas lá Coloca um videozinho de um minuto No teu feed do Instagram Para divulgar Para as pessoas irem para o teu canal no YouTube O que alguns cantores costumam fazer? Eles lançam uma música Eles colocam o link direto do vídeo no YouTube E aí eles colocam lá Música Nova E apontam uma mãozinha para baixo Onde vai ter o link direto para o link do YouTube Quem faz isso muito É o Windsor Nunes Que ele faz com os vídeos novos que ele tem E ele coloca vídeo novo Ou o título do vídeo Tá? No teu caso você pode colocar lá Música Nova Ou você pode colocar o nome da música Música Nova Coloca o nome da música também Coloca diretamente para o link Certo Tá? Porque o teu objetivo ali É fazer com que mais Que alcance mais pessoas Para alcançar mais pessoas Você... Isso a gente está fazendo aí de forma orgânica Tá? Mas você vai trabalhar na legenda Para as pessoas marcarem outras pessoas Para conhecer as tuas músicas Você também pode criar parcerias com influencers Ou com outros cantores O que que me veio na cabeça agora Você pode até criar Collabs Por exemplo Você faz uma mensagem Com o nome da pessoa Faz nos stores Grava uma mensagem com o nome da pessoa E no final você canta uma música Como se fosse uma homenagem para esta pessoa E aí você tem a possibilidade De ela te compartilhar nos stores Isso é uma forma de você gerar Com que outras pessoas conhecidas já Você pode pegar cantores Que tenham ali até 100 mil seguidores Que já vai ser bom para ti Tá? Se você pegar lá de 3 milhões Aí vai ser mais difícil a pessoa ver, né? Então talvez seja melhor Até você pegar perfis ali Que tenham de 20 mil a 100 mil seguidores Para você fazer Que tenha o mesmo público que você Que você quer encontrar Para ver se eles possam compartilhar para ti Aí você faz uma mensagem Não pedindo para eles compartilhar Mas faz uma mensagem Como se fosse uma mensagem O que vem no teu coração Você faz uma mensagem Falando o nome da pessoa E uma música no final Entendi É o momento ali, né? A princípio assim Seria a divulgação mesmo, né? Não é nem questão de Não é nem questão a princípio Não é nem questão de números Mas lógico O objetivo é alcançar números Mas a princípio seria a divulgação Tudo isso que tu falou aí Envolve essa divulgação, confere? Sim, com certeza Porque se você for fazer isso Com constância Sempre Fazendo ali toda semana Todos os dias Estar fazendo alguma coisa Divulgando as tuas músicas Mostrando para as pessoas As músicas que você tem Você vai alcançar mais pessoas E consequentemente Vai ter mais seguidores Então vai aumentar o teu número de seguidores Você fazendo isso Compreendido Maravilha Oi? Desculpa, agora Desculpa cortar A questão do link aí Do Instra E do WhatsApp Que eu fiquei meio na dúvida É que eu sou meio leigo Nessa questão de criar Tipo assim A questão do perfil E o Instagram, né? Pra ajudar na divulgação Da minhas músicas Pessoal conhecer meu trabalho, né? É isso aí Qualquer pergunta? Você quer a do link? Não, assim A minha dúvida É a questão de como Começar a criar No perfil do WhatsApp Que você mencionou E do Instagram Eu não sei mexer muito bem Entendeu? Nessa questão ali Na hora de criar Na hora que você colocar No YouTube Você coloca lá Como criar link Para o WhatsApp Carol Meyer Coloca lá no pesquisar Ou coloca no Google mesmo Tá? Coloca no Google Como criar um link WhatsApp Aí coloca Carol Meyer No lado Porque daí vai aparecer O meu vídeo Tá? Mas tem vários outros vídeos Só que o meu eu sei Que eu trago exatamente Isso que você quer resolver Tá? E aí você Certo, perfeito Se você não encontrar Me manda uma mensagem No direct Que eu te mando o link, tá? E aí você vai criar O link do WhatsApp Por quê? Você vai colocar na tua biografia O número do telefone lá Porque no teu caso Como cantor, tá? Porque normalmente Eu falo para não colocar Porque você precisa facilitar O teu processo Mas como todos os cantores Que tem sucesso Fazem isso Por que você vai fazer diferente Certo? Então não tem regra Você vai lá e coloca O número na biografia Coloca cantor Coloca o teu segmento ali Que você quer Coloca cantor O telefone E coloca Se você quiser Lançar na música nova Coloca a música nova E põe o link Direto para a música nova Tá? Senão você coloca já Direto para o teu WhatsApp Porque o teu objetivo É fazer com que pessoas Entrem em contato com você Ou você prefere Mais divulgar as tuas músicas Para as pessoas Visualizarem as tuas canções As tuas músicas É Os dois Para mim Eu teria que andar juntos os dois Mas a questão do contato Eu achei interessante É interessante mesmo E às vezes a gente Eu faço algumas apresentações Em igreja Algum evento esportivo Algum evento de Assim de órgão público Prefeitura Coisa do tipo assim Essas datas comemorativas A gente faz algumas apresentações Legal Então Talvez se você Deixar só o contato Na parte dos destaques E focar na música Ali na Por exemplo Você deixa o contato Nos destaques E deixa o telefone Na biografia Tá? E aí No link Você coloca Direto para a tua música Que você quer divulgar Porque daí você Foca nos dois Nesse caso Tá? Mas aí você está focando mais Na tua música Voltou? Conseguiu ouvir? Conseguiu ouvir? A sua Até onde você escutou? A questão das músicas A questão de divulgar Aí parou Tá Não, perfeito Era isso mesmo Então você cria Esses destaques E aí você pode Ir alternando Às vezes botar o link Pro... Você tem a opção de colocar os dois links Tá? Tem essa opção Mas você pode focar na música Ou no WhatsApp Tá? Então se você quer focar mais Na divulgação das tuas músicas Coloca lá Como o Indy Sor Nunes Se você ver O Instagram dele Vai ter lá Vídeo novo No YouTube Aí tem o link Do YouTube Tá? Você vai colocar a música nova Coloca o link Direto da música Lá da música nova Então você Toda vez que for Atualizando Você vai trocando o link Certo Tá? Certo, certo Compreendi Porque você sempre tem que fazer Os teus postos voltados Este é o teu objetivo Entendi Entendi Ok Ok, é isso aí Isso aí Boa Boa Indicação Eu acredito que é isso A dúvida que eu tinha Era isso mesmo Era isso mesmo Muito bom Que isso vai trazer Bastante alcance Para ti Vai divulgar bastante As tuas músicas Principalmente você Que tem música autoral Eu acho que isso é importante Divulgar Porque eu sei Quanto é difícil Ter essa divulgação Porque você cria música Então eu acho Isso é diferente De todos Quando você tem a música autoral Então é importante Que você alcance O maior número de pessoas E você consegue Fazendo isso Com parcerias Com pessoas Da mesma área Ou com pessoas Que tem o mesmo público Que você Você pode utilizar Essa opção ali De pedir para marcarem Amigos Que precisam ouvir Essa música A letra dessa música E você também pode Usar hashtags No teu caso Porque como O teu segmento É uma área Que funciona Muito bem Para hashtag Então se você colocar lá Qual que é a cidade Que você mora? Barueri Onde? Barueri Barueri São Paulo Barueri Isso Você pode colocar Cantor Barueri Cantor São Paulo Tá? Você pode colocar Hashtags ampla E para alcançar mais pessoas Porque as pessoas Elas costumam procurar isso É mais fácil Procurar Neste segmento Na hashtag Então você pode utilizar As hashtags Um conselho Que eu poderia te passar Para te saber Quais hashtags utilizar Neste caso É você pegar Uns 5 cantores Deste segmento Que você quer Que você canta E você pegar Os últimos posts Desses cantores E olhar as hashtags Que eles estão utilizando Anota todas Faz uma lista De 100 hashtags E aí vai alterando Em cada postagem Coloca De 5 a 10 hashtags E vai sempre mudando Não coloca sempre a mesma Coloca lá Uma semana Pode deixar as mesmas Depois na outra semana Coloca outras Tá? Aí você utiliza Bastante as hashtags Que outros cantores Estão utilizando Isso vai te ajudar Bastante a criar Este alcance Eu entendi Muito bom É... Nossa, pessoal Não para de mandar mensagem Aqui no WhatsApp Tá atrapalhando um pouco Desculpa É... Então assim A questão assim Do... Do vídeo Ideal Divulgar o vídeo Seria ideal no YouTube Então... A música mais assim Mais completa Vamos dizer assim A música inteira Seria... Isso Que é mais fácil As pessoas te encontrarem Tá? O YouTube ele é muito melhor Para alcançar mais pessoas Então... Coloca lá também E aí utiliza No Instagram Coloca um minuto Você até pode fazer Alguns testes Colocando a música toda No... No GTV também Mas... Para te ter... É melhor estar Com duas redes sociais ali Não ficar só dependente Do Instagram Viu o que aconteceu comigo Que hackearam E deletaram o meu perfil Então... O meu perfil De 40 mil seguidores Então... O que que acontece? Você perde tudo De lá Sorte que eu tenho o YouTube E sorte que eu tinha criado Este outro perfil Né... Então... É bom ter pelo menos Duas redes sociais Seria bom Seria ter duas contas Em cada rede sociais Ou não? Não... Não precisa Isso não é necessidade Assim... Sabe... É... Você tem as... A prevenção De você não cair em golpe De você não sofrer Esses... Esses hackers, né? Eu até coloquei algumas dicas Ali no meu perfil Do que que você... Como que você pode Se prevenir Para não... Não cair no golpe Ou ter a conta hackeada E deletada Então... Não precisa... Não há necessidade De criar dois perfis só por causa de que pode alguém hackear e deletar. Isso não há necessidade. Não precisa. Mas agora você, no teu caso, você estar no YouTube é muito importante. Se você quer ganhar visibilidade, eu indico o YouTube. Visibilidade é a questão do contato mesmo. A princípio, pra mim, o contato seria bem importante também. As duas tem que estar lado a lado. Sim. Mas aí foca bastante nos destaques e o link você coloca pode colocar no contato pra focar mais nas pessoas entrarem em contato. Só que daí você deixa uma chamada pra ação bem clara na tua biografia. Contato para o quê? Contato para parcerias? Contato para shows? Então você coloca a sua finalidade e o link diretamente específico pra essa chamada pra ação. Maravilha. Maravilha, Carol. Muito obrigado. Gostou, galera. Gostei. Muito interessante. Eu já estou te seguindo através da Tamires, como eu mencionei no começo. Que Deus abençoe aí o seu trabalho, o seu sonho, o seu projeto. Que você adquira aí mais seguidores e que os seus sonhos venham se realizar aí. Eu agradeço aí a todos também que estão ouvindo, também estão aprendendo. Eu vou sair um pouquinho antes porque eu estou de folga e a minha mulher foi no mercado e eu estou com duas crianças aqui. Mas eu agradeço, foi de muita valia. Agradeço mesmo pela atenção, pela oportunidade, tá bom? Eu aprendi mais uma... Vai colocar quando em prática. Quando vai ser a data que você vai começar a colocar em prática? Só para a gente finalizar aqui. A partir de hoje. Quando? Perfeito. A partir de hoje. Então tá. Só esperar aqui cuidar das crianças aqui já. Assim que eu tiver um tempo, a gente já vai começar a fazer algumas mudanças aqui no perfil. Perfeito. Aí marca lá que daí eu vou dar uma olhada e te dou também mais um feedback ainda depois. Maravilha, maravilha. Obrigadão, viu? Obrigada, Marcelo. Tudo bem, senhor. Tchau, tchau. Muito show, pessoal. Então, essa é a análise de perfil. Eu sempre passo estratégias, praticamente uma mini mentoria. Olha só, o Eu Júnior aqui é muito bom, Carol. Legal que vocês gostam. Eu tenho certeza que as estratégias que eu sempre passo aqui nas sextas-feiras ajudam outros segmentos também. O que eu passei aqui hoje, com certeza você pode aplicar também no teu negócio que vai dar resultado, tá? Inclusive, algumas dessas estratégias que eu passei aqui pra ele, pro Marcelo, eu tô aplicando no meu e eu já comecei a perceber a diferença. Só que, além também do orgânico, hoje eu tô começando fazendo o tráfego pago. Então eu tô estudando mais sobre isso e também tô aplicando o tráfego pago pra alcançar, porque eu coloquei como meta voltar os meus 40%, 40 mil seguidores que eu tinha lá no perfil que hackearam e deletaram. Eu coloquei como meta alcançar novamente em seis meses. Então eu vou fazer todo esse processo, estou documentando, inclusive quem faz parte da comunidade da inteligência digital, eu vou mostrar mais esses meus bastidores do que eu tô fazendo pra alcançar de novo esses 40 mil seguidores. Tá? Então, fiquem de olho. Toda segunda-feira eu faço as aulas ao vivo, é um aulão de mais de uma hora de duração no YouTube, onde eu te ajudo a facilitar o marketing, tá? Então se você tem interesse em assistir essas aulas, elas são gratuitas, você pode assistir toda segunda-feira, você deixa agendado lá no teu calendário, mas se você quer que eu te avise, no link da minha biografia tem um link lá que tá escrito, seja avisado das aulas de segunda-feira, tá? Eu sempre te aviso das aulas, entra lá no meu canal do Telegram também pra ser avisado. E aí, inclusive nessa segunda eu vou abrir vagas pra comunidade, tá bom? E aí nessa comunidade eu vou trazer um pouco mais esses meus bastidores que eu tô fazendo pra alcançar novamente esses meus 40 mil seguidores aqui em seis meses. E eu vou mostrar tudo, tudo pra quem estiver lá dentro da comunidade, tá bom? E quem quiser que eu analise o perfil, tá? Me manda uma mensagem no direct que eu sempre seleciono algumas pessoas pra fazer essa análise de perfil aqui toda sexta-feira às 15h15, tá? Então não esqueçam, só pra lembrar vocês aqui, toda segunda-feira às 15h15, é sempre 15h15 da tarde, tá? Porque vocês sabem que eu gosto de tomar um cafezinho da tarde, vocês podem pegar o cafezinho de vocês, um docinho, e tomar junto comigo pra participar da aula e aprender sobre marketing digital pras redes sociais. Então, segunda-feira é no YouTube, que é o aulão, é a aula principal, toda quinta-feira, às 15h15 também, é uma live aqui no Instagram com o convidado e toda sexta-feira uma live aqui no Instagram com análise de perfil, tá bom? Então não deixem de acompanhar porque tem bastante estratégias aqui e eu tenho certeza que vai ajudar muito o negócio de vocês a crescer também, tá bom? Vamos crescer juntos aqui. Beijão, ótimo final de semana e até mais.